Delegação A delegacia não é lugar para cumprir pena, mas isso nem sempre é respeitado. E quanto mais lotado, mais preocupa a vizinhança. Em Cascavel, quem mora perto desta delegacia anda assustado. Às vezes os presos podem fugir, pegar um da família da gente como refém, aí o que a gente pode fazer, né? E é assim em todo lugar. Segundo a secretária de direitos humanos da OAB, brigas, frequentes fugas e rebeliões são culpa da superlotação, que tem origem na lentidão dos processos. O todo é lento. Então a lei determina que um inquérito policial seja feito em 30 dias. Eles não têm condições. Normalmente leva 100, 120 dias, se prorroga, às vezes por muito mais. Lentidão e falta de informações deixam a situação nas celas das delegacias bastante tensas. A saída das delegacias também esbarra na falta de vagas nos presídios. A rigor, devia dobrar a quantidade de vagas. Porque existe a quantidade de presos provisórios nas cadeias públicas e mais ou menos equivale à quantidade de presos no sistema penitenciário. Para a presidente da Comissão de Estabelecimentos Prisionais da OAB, uma solução seria um grande cadastro de acompanhamento das penas dos presos. Isso tiraria de lá muitos que já cumpriram as penas, abrindo vaga para outros. Ela dá um exemplo. Paulo completa um sexto de cumprimento de pena, 1º de maio de 2009. Bom, Paulo preenche os requisitos, bom comportamento, preencheu os requisitos, o que eu tenho que fazer imediatamente? Já pegar, mandar para o juiz e pedir que o juiz já prepare a progressão dele para o regime sem aberto. Nós teríamos que ter outro calendário específico com tudo, para que no dia que ele completasse mais um sexto, eu o colocasse no regime aberto. No entanto, ideias e boas leis esbarram na falta de estrutura. Uma das coisas que eles mais reclamam é a falta de defensor. O Estado não tem defensoria pública. Então, quem é pobre não tem condições de constituir um advogado. E não tem quem o defenda. Então, aí, ele ficar muito mais tempo do que aquilo que a lei determina. Ter como local de trabalho uma cadeia não é fácil. Tensão, preocupação, medo da família, problemas de saúde. Estar aqui é viver uma rotina bastante estressante. Que você vai conhecer na próxima reportagem.